Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos de Curitiba e hoje eu vou trazer para vocês 6 motivos para vocês terem uma conta na Coinbase Então, esse vídeo não é um vídeo patrocinado, esse vídeo não é uma publi eu sou só um simples usuário mortal da Coinbase, mas eu gosto muito da plataforma deles e eu estou usando há um tempo, há mais de um ano e tem funcionado bem para mim, tanto para fazer depósitos, como para comprar cripto como para transferir as criptos para minha Metamask, quanto para fazer trades tem funcionado muito bem, então eu recomendo a Coinbase, a Coinbase patrocina a nós Então, já vou dar o primeiro motivo aqui porque eu gosto da Coinbase é a possibilidade de comprar várias criptomoedas Então, ela tem várias redes, ela se integra com várias redes Então, você pode comprar Bitcoin, pode comprar Ethereum, pode comprar Shiba Inu pode comprar Matic, pode comprar Polkadot, pode comprar XRP pode comprar a criptomoeda que você quiser dentro da Coinbase Então, funciona muito bem A segunda vantagem que eu gosto muito eles possibilitam você sacar as suas criptos da Coinbase e transferir para a wallet que você quiser É só você ter uma wallet compatível com algumas das redes que você vai conseguir fazer a transferência você tira o dinheiro da criptomoeda da custódia da Coinbase e ela passa a ficar na sua carteira e a custódia passa a ser sua da cripto sempre aquela mesma frase Not your keys, not your coins Então, se não são suas chaves, não são as suas moedas Então, você pode transferir a custódia para a sua moeda eu uso a MetaMask também tem vídeo aí no canal que eu fiz ensinando a criar a MetaMask e também no vídeo de criar pool de liquidez eu ensino como transferir a Coinbase para a MetaMask Outra vantagem, você pode fazer câmbio de criptomoedas ou seja, você pode ir lá comprar Bitcoin pegar Bitcoin e transformar em Ethereum pegar Ethereum e transformar em USDC você pode fazer câmbio ali entre as criptomoedas dentro da corretora isso é bem legal, eu acho bem legal Você pode enviar para os seus amigos e para outras pessoas que tenham conta na Coinbase você coloca o e-mail da pessoa cadastrada e você consegue fazer um P2P ali um P2P dos seus ativos também o que é bem legal, funciona muito bem Outro ponto que para mim é uma vantagem eles têm uma interface extremamente simples uma interface extremamente amigável o aplicativo deles é muito fácil de você mexer é bem intuitivo, está escrito ali faça Pix e deposite você faz o Pix e deposita ah, quero comprar o ativo tal compro o ativo tal quero transferir para a minha carteira transfere para a carteira não tem enrolação não tem interface difícil funciona muito bem e para mim a maior e última vantagem e a maior de todas é você participar dos airdrops que tem dentro do aplicativo da Coinbase hoje mesmo eu ganhei 9 dólares lá da Coinbase eu decidi uma criptomoeda nova no bônus de aprendizagem deles eles dão constantemente esses bônus de aprendizagem eu já ganhei bastante grana fazendo isso a minha esposa tem uma conta na Coinbase também então hoje eu ganhei 9 dólares em 9 dólares dela desse airdrop novo que teve um amigo meu fez também ganhou mais 9 dólares lá do grupo então só eu ganhei 18 dólares aí das duas contas isso dá 18 dólares vai dar mais ou menos uns 90 reais por aí 80 e pouco, 90 reais pô, 90 reais do nada dado foi muito bom você pode rodar a moedinha que eles deram eu transformei as minhas em USDC mandei para a Metamask e aumentei um pouquinho mais uma pouca eu tinha lá então você pode fazer o que você quiser com o dinheiro então essas são as vantagens de se ter uma conta em uma Coinbase se vai comprar criptomoeda compra na corretora não se compra criptomoeda em banco beleza? então é isso aí era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês espero ter sido claro se você chegou agora no canal deixa o seu like deixa o seu comentário manda esse vídeo para 3 amigos e pede para esses 3 amigos mandarem para mais 3 amigos e a gente vai não? então é isso aí beleza? quer entrar no nosso grupo de Whatsapp sobre investimento link aqui na descrição quer fazer meu curso de endividagem e investidora com Iago Driver link aqui na descrição também valeu tchau tchau